E aí gente, como é que vocês estão? Estão todo mundo muito bem? Gente, aqui na Lapa tá fazendo muito frio Por isso que eu tô com esse look E aqui também tá nublado, deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá nublado, me inventando e fazendo muito frio Olha a situação Aquela Lapa tá demais, aqui não era assim não Momentos, né? Vamos pro vídeo Eu acho incrível a forma que eu apareço por aqui do nada Eu fico um mês desaparecido E do nada aparece aqui Do nada, o momento é assim mesmo Eu estava aqui em casa sem fazer nada Porque agora na pandemia, né? A gente não pode sair pra canto nenhum sem necessidade O único lugar que eu vou é pra ir pra feira, pra minha avó Ou então comprar alguma coisa pra minha avó também Assim, em algum mercado, entendeu? Em alguma loja, em algum supermercado, alguma coisa assim Mas disso, só dentro de casa, só dormindo e engordando É incrível o que parece, eu estou engordando A nossa vida é assim Eu estava em casa, né? Lembrando como era a vida pré-pandemia Eu estava lembrando, meu Deus do céu Entrou o janeiro maravilhoso, né? Assim, todo mundo soltando fogos Aí eu lembrei, sabe do quê? De uma festa que eu fui no começo do ano A festa foi do bloco Teu Bloquinho Do bloco Teu Bloquinho É, porque o bloco é assim O bloco chama Teu Bloquinho Então, o bloco, gente Ele é um bloco que foi formado pela galera jovem aqui da cidade E tem o intuito de trazer atrações Trava divertimento entre as pessoas jovens E também se uma pessoa adulta quiser ir Tudo bem, beleza, entendeu? Mas é maravilhoso o bloco Aí está aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo Aqui na tela Passando aí pra vocês verem como é que é o bloco Entendeu? Pode seguir Arroba Teu Bloquinho É maravilhoso esse bloco Eu fui a primeira vez Bora, gato A gente tem que gravar Eu vou deixar eu ir Bora, gato Como está esperando A senhora quer o quê? Vem cá, vem cá Vem aqui Está filmando sim Dá tchau Oi Tá bom, tchau Então, gente Começou a divulgação da festa Divulgou a festa assim Parece que foi um mês antes Que foi em 2019 Mais ou menos lá em dezembro Eu fiquei sabendo dessa festa Lá para o dia 26 de dezembro De dezembro de 2019 Porque sabem dessa festa, né? Que meus primos Pegaram e colocaram Nos status deles E que eles estavam vendendo ingressos Aí eu estava assim Casa de boa, né? Terminei o ensino médio Gente, eu estou querendo ir numa festa Nunca fui numa festa Na verdade, já fui, né? Mas Assim não Peguei e falei Moça, quer saber? Eu vou nessa festa Não estou fazendo nada Não estou fazendo nada Eu vou nessa festa Eu não sou muito isso aí E eu escutava muito O pessoal falando Do teu bloquinho Eu visitava demais O Instagram deles Vinha foto de um povo bonito E eu vi Gente, gente, é assim Então Aí eu peguei, né? E falei Quer saber? Eu não estou fazendo nada Eu tenho dinheiro Eu vou Peguei Falei para a Amanda, né? Amanda, vem cá Eu vou para esse show Eu bora para essa festa Amanda, eu vou para essa festa Ela falou que ia Eu falei Então, mamãe Deu certo Que a gente vai Eu escolhi minha roupa Eu não sei que dia foi ao certo Se foi dia 4 de janeiro Ou foi no dia 6 de janeiro Ou então no dia 5 Eu não sei Só sei que eu fui E foi maravilhoso Calma Que eu não vou dar spoiler Aí, né? Beleza Marquei com ele Olha, gente A gente vai Da hora Tal, assim, assim Chegando o dia da festa Chegou o dia da festa Eu peguei Já com ingresso, né? Que o pai de Amanda Vai trazer o ingresso Para mim, cara Foi bem no dia Que eu plantei as árvores Aqui no fundo de casa Peguei, terminei O povo pega e me manda mensagem Denilson A gente não vai mais Eu falei Ah, não, velho Eu não acredito Que vocês não vão Eu já escolhi a roupa O povo Ah, Denilson A gente não vai mais Depois Passaram uns 30 minutos Olha para o povo Ah, Denilson A gente vai Depois eu falei Então a gente vai Eu estou com a roupa aqui pronto Vou tomar meu banho Vou me arrumar Que a gente vai E eu fui Me arrumei Todo maravilhoso E fui Não vou nem falar Como é que eu estava Vou deixar para falar Depois como é que eu estava Me arrumei Fui para a casa dos outros Sai daqui de casa A pé E andando Pá, pá, pá Todo me achando Gente, eu estava muito lindo Aí eu fui andando Cheguei na casa do povo Conversei com o povo Fui de moto Até na casa de um povo Esperei o povo E depois fui para a festa Que a casa da menina Era muito perto De lá Fui para lá Mas o povo A gente estava lindo demais Gente A gente Para Bora parar Porque a gente estava lindo demais Eu mesmo Meu Deus Chegando lá A gente chegou logo na festa E a gente não entrou logo de cara não A gente ficou esperando a Amanda Porque ela estava trabalhando E depois ia chegar um pouco mais tarde Mas beleza Vamos esperar aqui Né Ver o movimento do povo chegando O povo foi chegando Lá com o anverseiro Mas todo mundo pegado E já foi entrando E o som E o somzão lá dentro Tocando E a gente lá Né É gente A gente tem que entrar Né A gente pegou E tirou uma foto Essa foto aí Olha como é que eu estou lindo Ai que delícia E deixa eu mostrar para vocês O meu look Gente Eu Gente Eu estava com Essa camisa Essa camisa aqui Ó Falo para vocês Essa camisa aqui Não é minha Era do meu irmão Pedi emprestado Ele falou o que Toma vai E eu Eu vou sim Peguei essa camisa Vesti Gente Eu estava muito lindo A única coisa Que era minha Era só O short Pobre é uma coisa triste Porque a sandália Também que eu estava Era do meu irmão Que sandália de couro Eu falei Eu vou todo no estilo Todo trabalhado Porque essa É a minha festa E foi a minha festa Deixa eu contar para vocês Eu também estava Com o cabelo trançado Né Eu estava com o cabelo Trançado Ó E até hoje Ainda guardo aqui Minhas tranças Porque aqui ainda tem como Reaproveitar E eu vou reaproveitar Eu vou usar minhas tranças De novo Né Porque eu estava com tranças Gente eu estava muito lindo Eu estava maravilhoso Eu estava Maravilhoso A Amanda estava demorando demais Né Eu falei Fiquei falando lá Conversando com os meninos A gente falou Moço quer saber Bora entrar né Se a Amanda chega Ela vai ligar Para a prima de Amanda Né Que ela estava lá A gente falou Tá bom Então bora Eu mesma Ela não podia ligar para mim Porque todo canto Que eu vou Eu não levo meu celular Porque eu tenho medo Aqui na Lapa é assim Eu tenho medo de ser roubado Eu não levo nada 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 Ah Denilson Cadê seu Não tenho Gente eu não tenho relógio Entendeu Denilson Cadê seu celular Quantas horas Eu não sei Eu não levo meu celular Fica tudo em casa Entendeu Então se um parente quiser ligar Para mim Vai ter que ligar Para algum Sei lá Não sei Ele não vai saber Nada de mim Entendeu Porque eu não levo Celular Não tem como falar comigo Momento A gente pegou Entrou Na hora que a gente foi entrar Tinha um segurança Lá que estava Conferindo Porque tem que ter Um segurança Para manter A nossa segurança Obviamente Para isso que ele está lá Ele pegou Estava revistando As pessoas Conferindo Se estava com ingresso E eu vi assim De eu pegar logo Meu ingresso Colocar aqui Olha o ingresso Guardei Eu guardei esse ingresso aqui Olha Vê se dá para vocês ver Esse ingresso Que você coloca aqui no curso Coloca aqui no curso E aqui você aperta Entendeu Aqui você aperta Maravilhoso Amei Maravilhoso Eu nunca tinha visto Uma coisa dessa Falei Gente Que chique Falei Que chique Está aqui Olha o nome Vê se dá para focar aí Seu bloquinho Maravilhoso Entendeu Peguei Fui Coloquei o negócio No braço Parece que é no direito Era no direito Era no direito Coloquei no braço direito O homem me revistou Viu meu ingresso Apertou Que eu falei Moço não aperta não Que eu vou guardar Para depois mostrar para vocês Igual eu estou mostrando agora Peguei Estou em três Vi aquele tanto de gente Eu falei Meu Vambora Já estou aqui Entrei E o somzão Tocando Aí né Depois de vinte minutos Que a gente estava lá Dentro A Amanda Pega e chega Aparece que foi eu E a menina E foi lá buscar ela Ela pegou e veio Ou eu fiquei Eu não lembro dessa parte não Só sei que Ela pegou e veio Com alguém Sei lá Só sei que ela chegou A gente ficou lá conversando Ela estava lá com raiva Eu falei Momento Né gata É assim mesmo Vida de trabalhadora Ela chegou a gente ficou lá conversando De boa né Aí a gente começou a ver umas pessoas Assim que eu falei Meu Deus Uma pessoa até conhecida O povo passando assim O povo passando ali Eu é Isso mesmo De um bocado de gente conhecida Viu Gente Pensa no lugar Onde é que tinha gente conhecida Era naquela festa E eu lá parado Só com os braços cruzados Eu sempre fico assim Eu não sei o que Toda festa que eu vou Eu fico com os braços cruzados E assim ó Parado Aí o povo passava E eu Só parado né De trânsito Lá de boa Só aproveitando o som E com os braços cruzados Sempre assim E eu tava conversando com o menino Inclusive Inclusive Eu tava conversando com o menino Que eu nem conhecia Conheci um menino lá Que ele veio junto com a gente Não sei nem o nome dele Eu sei que eu Peguei intimidade com ele E tava lá Eu e ele Depois que a Amanda chegou Amanda foi lá Mas Parece que foi beber água Alguma coisa assim Eu não lembro direito O povo pegou Deixou só eu e o menino Gente Eu falei Ah não Deu uma vontade De ir embora Naquela hora Que aquele povo me deixou Eu falei Ô gente Tô com vontade de ir embora Meu Deus Mas eu Tava gostando né Tô com vontade de ir embora Aí os meninos Foram lá Pegar alguma coisa Bebida Sei lá Mas eu acho que Eles foram pegar pra outras pessoas Porque Os meninos não bebem não Ou foram pegar água Alguma coisa assim A Amanda até pegou pra mim Alguma coisa assim parecida A gente só me deixou Eu e o menino Peguei intimidade com o menino Tava conversando com o menino O menino não dançava Eu não danço A gente ficou Nós dois Com os braços cruzados lá Beleza Tava tudo bem Tava tudo de boa O pessoal veio de lá De onde eles estavam Pra cá E a gente foi lá Mais pra próximo do palco Pra escutar as músicas Que as atrações Iam começar a tocar E a gente Beleza Vamos encostar lá Eu lá Todo lindo e maravilhoso De boa né Passou Um menino Um menino que eu só conheço De vista Eu falei Ó fulano aqui Incrível Passou fulano de novo E eu ó Fulano tá aqui Gente Incrível E eu lá Não é de boa Beleza Quando começou a tocar aquela música Pedro Sampaio Sentadão Todo mundo dançando E eu só tava assim E minha amiga Bem ali Dançando E eu só assim Olhando De boa né Só tava só balançando o braço Só assim E o menino que tava comigo também Só ficou parado Mas depois Ela tava dançando Eu falei Meu Deus Só eu que estou aqui perdido Viu Que não dá não Tocou Eu lembro que tocou Primeiro uma banda lá Tinha um cara Tocando lá Porque os outros foram DJs Aí tinha uma banda lá Muito massa Aí depois foi outro menino lá Que parece que foi Igor Zart Foi Esse mesmo Aí ele tava lá Tocando Aí banda De uma hora pra outra A gente viu que tava formado E o tempo fechou Fechou mesmo Aí começou a cair Tipo aqueles Tava chovendo Mas só que bem infininho Bem fininho Não dava nem pra sentir Gente De uma hora pra outra Caiu um Toró A chuva começou a cair Cair, cair, cair O povo lá tocando E o povo lá dançando Eu só com os braços cruzados Eu só com os braços cruzados O povo lá dançando Se acabando E eu É isso mesmo Gente Aproveita Estou maravilhoso Estou gostando da festa Muita gente conhecida aqui De boa Tem gente que eu pensava Que nem gostava de mim Falou comigo Eu falei Ó estou honrado Chuvona Caiu O nível Gente Presta atenção A chuva foi tão forte A chuva foi tão forte Tão forte Que o nível da piscina Subiu Eu falei Meu Deus Meu Deus Aí com o tempo Começou a chover A água estava escorrendo De boa Aí depois a água pegou E começou a empossar E tinha uma menina doida Deu eu contar pra vocês Tinha uma menina doida Que eu conheço Essa menina doida Eu vou falar o nome dela A menina pan E fica pulando E fica pulando Moendo o povo Eu falei Gente Isso daqui vai dar uma indaga Porque foi assim Começou a chover A água estava descendo Lá pro lado da rua Beleza A água está descendo Lá pro lado da rua Tudo tranquilo Só que aí A água estava chovendo muito forte A água começou a empossar Perto do povo O que o povo fez? Vamos chegar pro canto Porque o canto estava seco O canto era mais alto O canto não O lado assim Era mais alto A gente pegou e foi Todo mundo pro lado E a chuva E a chuva Beleza Aí tinha uma menina lá doida Pegou e começou a pular Tinha gente pulando Dançando na chuva E eu Meu Deus Eu tive de dar um relâmpago Eu estava com morrendo de medo Eu falei Jesus E uma menina pulando Molhando todo mundo E eu falei Meu Deus Essa menina vai apanhar aqui Eu falei É Eu falei Menina Vem cá Para de estar amanhando a gente Porque senão ela vai dar indaga aqui Beleza Gente Eu tinha bebido água Me deu uma vontade De ir no banheiro Eu falei Meu Deus Peguei e chamei Meu primo Lucas Bora ali Bebe água Mas eu Gente E chovendo Foi o maior erro Que eu fui fazer na minha vida Foi o maior erro Gente Eu peguei E fui no banheiro Gente Parecia que tinha um bocado De gente jogando água Em mim Assim De balco Chovendo Eu Na hora que eu entrei Eu fui assim Até o banheiro Porque a gente tinha que rodar Um pouco a piscina A gente estava assim No canto A gente tinha que rodar Um pouco a piscina Para entrar no banheiro Eu peguei E fui lá Tinha um bocado De gente no banheiro Peguei Coro né Pode escorregar Rodei E entrei Lá dentro Banheiro Chegando no banheiro Um bocado de homem Obviamente né Porque era banheiro masculino E até o que Mulher Não Então Entrei lá no banheiro Masculino né Um bocado de gente Suada E porque também estava Quando estava chovendo A umidade lá Esquenta né Porque também é concreto E tal E fez muito sol Antes que a festa Começou umas seis e pouca Por aí Não lembro Entrei no banheiro Um bocado de gente Se rolou pra mim Eu ia assim pro povo Eu falei Beleza Eu vou entrar no banheiro Abri a porta do banheiro Entrei Fechei a porta Terminei Lavei minha mão Olhei pra Lucas Falei Bora Lucas Porque não é gato A gente não pode ficar aqui Nesse banheiro A gente pegou Correu Pra lá Gente Mas foi chuva 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 Começou a chover Tanto Mais tanto Que o pessoal Teve de parar A festa Parou a festa A gente estava esperando A chuva passar Porque senão A gente ia ser levado Pela água Se a gente fosse andando A gente ficou lá esperando Esperou mais ou menos Uns 30 minutos Antes de sair Beleza A gente está lá esperando O irmão de Amanda Começou a indagar Amanda Bora embora Amanda Bora embora Eu falei Calma gente Espera só Amanda Não Não vou agora não Começou a indagar Não Não vou embora agora não Eu falei Gente Calma Gente Está chovendo Calma A gente vai se moer Todo Entendeu E o pior De eu contar pra vocês Era que eu tinha E eu não sabia E o pior Que eu não sabia Que eu ia dormir Na casa dos outros Entendeu Que eu pensava Na minha cabeça Que Lucas Mais Amanda Ia embora Mais eu Queria ir embora Mais eu Porque eu moro Muito longe Gente Eu moro muito longe Do centro da cidade É mais ou menos Uns 5 quilômetros Mais ou menos Por aí Isso se não for mais Do centro Não do lugar Onde é que eu estava Fiquei lá Esperando o povo Falei Gente Espera E a chuva vai passar A chuva vai passar E a chuva não passou A chuva não passou A chuva persistiu Mas eu vou contar pra vocês Viu aquele calorzão Que quando está chovendo muito Sobe aquele calorzão E eu Meu Deus do céu E eu todo mohado As tranças Ensopadas E eu vim assim Pegava as tranças Tossia Torcia Falei É meu gente Deixei até ela solta Porque ela estava até presa Peguei e deixei ela solta O povo sumiu Tinha gente lá Que eu conhecia O povo sumiu E eu Sumiu né Chuveu né Sumiram Lucas O povo não fala Ô moço Quer saber Eu vou esperar mais não Já vou Aí eu falei Ô Amanda Eu vou ficar mais você Peguei e fiquei mais ela Por enquanto foi Amanda E o povão lá Que veio mais a gente Fiquei lá Mas Depois Aconteceu Outras coisas Que a gente falou Amanda Vambora Amanda A gente nem esperou A gente nem demorou muito Lá depois que eles foram A gente pegou e foi Gente Mas estava chovendo De um jeito A gente pegou Sai lá né Segurança não estava Nem mais lá no posto Porque ele saiu Estava chovendo demais Mas ele ia ficar fazendo o que ali Daí ele foi para outro lugar Mas lá tinha segurança A gente pegou Saiu lá na rua Mas gente Parecia que estava acabando O mundo de água Então falou Amanda vambora A gente já estava molhado Eu já estava molhado Amanda não estava não Mas eu estava molhado Molhado demais 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 Eu fui lá Com a prestagem No banheiro Estava molhado Molhado Falei Ah já estou molhado Vambora A minha sandália de couro Deixa eu falar para vocês Sandália de couro é assim Se molhar Ela já fede de natureza Sandália de couro Ela já fede de natureza E se você molhar Aí que fica pior Eu falei Meu Deus A sandália de couro Vai ficar uma carne Aí o povo falou Bora lá para a casa Da cima de Lucas Mais Amanda Aí eu falei Ô gente Vambora Eu já estava vindo de lá E depois eles me falaram Que ia dormir Lá Eu peguei O pessoal que estava Com o celular Parece que foi a Amanda E a gente pegou E ligou para a mãe Saí na rua Saí na rua Peguei Esperei o couro E a gente pegou E foi Gente A correntei A gente estava numa rua Assim E lá E a outra rua Era uma ladeira Gente Mas a água Vinha numa velocidade Que subia assim No quebra-mola Parecia uma onda gigante Meu Deus Gente A gente vai ser levado aqui E chovei Falei Gente Bora Bora andar ligeiro A gente andou ligeiro E entrou E ficou na casa De uma colega nossa Mas gente Eu falo para vocês Se eu tivesse ido Porque eu fiquei No João Paulo II Lá na casa Da Prima de Amanda Porque se eu tivesse ido Até para a Lagoa Grande Com certeza Eu morria afogado Porque a água estava demais Eu fui na Lagoa Grande Só ajeitada Acho que a correnteza Me levava Aí chegando lá Eles pegaram E ligaram para a minha mãe Porque mãe estava Aqui em casa Linda e maravilhosa Pegou e ligou para a mãe Falando Mãe Falar uma coisa aqui Para a senhora Eu vou dormir aqui Porque está chovendo demais Não tem como Senão Eu vou chegar aí Só Jesus na casa Ele falou Tá bom Desligamos o celular Eu pensava Que ia parar de chover Que eu falei É Agora são 11 horas Se parar de chover Vou pegar minhas coisas E vou me embora E vou chamar a Amanda Maislu Gente Choveu A noite toda Uma chuvona E eu Meu Deus Amado Choveu Muito Eu peguei e dormi Lá na casa da menina Dormi na casa da menina De boa No outro dia Já no outro dia Acordei Falei Jesus Gente Vamos embora Levantar Porque tenho que ir embora Irá mais ou menos 7 horas Eu falei Meu Deus Gente Bora embora Aí eu já fui Com o peso na consciência Não com o peso não Assim Lembrando Gente Eu fui para a festa Minha primeira festa Ainda dormi na casa Dos outros Eu falei É isso mesmo E amei Peguei Fui de moto Mais Lucas Até em casa Gente Minhas tonas ainda Estavam molhadas Ainda Eu falei Meu Deus Essas tranças Não vai secar hoje Estava bem nublado Igual Que está a senhor Cheguei Fui de moto Cheguei na casa De Lucas Desci Fui embora Peguei Fui andando Eu só sei Que Eu estava Com as tranças Soltas Porque estava molhadas Peguei Fui embora Gente Eu já fui Pensando Dormi Dormi Na casa Dos outros Fui para a festa A primeira vez Entre aspas Eu quero ver o que minha família vai falar Cheguei ali embaixo A quase chegando aqui perto de casa Passa meu tio de carro E aí Como é que você está Está vindo de onde Eu falei Estou vindo de uma festa Aí ele vinha assim Moço Essa chuva de hoje Foi forte Fiquei sabendo Ele estava me dizendo Que a água tinha entrado Na casa da minha avó E eles estavam lá Batendo rodo E a festa lá Como é que foi Foi boa Peguei Vim embora Chegando em casa Cheguei aqui em casa Mãe Mas pai Rindo de mim Falei Oh Deus Foi para a festa E voltou no outro dia Eu falei Gente Me respeitem Porque eu sou uma pessoa Que não sai Para a festa de jeito nenhum Fui a primeira vez Entendeu A gente cheguei em casa Morto Morto Peguei Tirei aquela roupa Tomei um banho Falei É agora eu vou para a casa de vó Porque eu durmo na casa de vó Eu moro lá Mas eu fico aqui em casa Tentando Peguei Tomei um banho E fui para a casa da minha avó Vou ir lá A mesma resenha Denilson Você Dormiu na casa dos vó Gente Mas foi massa Gente Falo para vocês Foi Uma das melhores Festas Que eu já fui Não foi uma das melhores Foi a melhor Entendeu Amei Encontrei pessoas Óbvias Diferentes Mesmo que eu não falei Com ninguém Porque sei lá Eu sou muito tímido Entendeu E alguns colegas de escola Que estavam lá Só não tirei foto Por conta que Sei lá Eu estava lá na minha de boa Mas eu aproveitei muito Foi muito legal Entendeu Recomendo para vocês Se vocês quiserem ir lá Eu fui de experiência E gostei Dormi até na casa dos outros Mas foi engraçado Foi muito massa Então gente Esse foi o meu vídeo De como Eu nem sei o nome do vídeo Olha isso Eu acho incrível Eu sou demais Eu faço os vídeos E não sei Deixa eu ver aqui O dia Que eu fui na festa Do teu bloquinho Eu começo a falar As coisas Até esqueço Do que eu estou falando Então foi maravilhoso Dancei muito Com os DJs As músicas eram muito boas Entendeu Recomendo para vocês Se querem ir para um show Vão no show do teu bloquinho Eu gostei Me diverti muito Só não dancei Dancei sim Olha como eu estava dançando Só estava assim De boa E cantando as músicas Só que eu não danço Só fiquei lá Olhando o povo Mas muito massa Fiz amizade nova Com aquele menino Que eu não sei Até hoje o nome Entendeu E quando acabar essa pandemia A gente estaremos lá Se eu tiver dinheiro A gente Estamos lá Esperamos a pandemia passar Bom gente Esse foi o meu vídeo Deixa um like aqui embaixo Agora eu tenho um editor Que editava antes era eu Agora é ele Então se inscrevam no canal E é isso Beijos E até mais vídeos como esse É gostosinho Papim Oh Julien E é isso É isso Tchau